A reunião foi realizada na Câmara Municipal. O objetivo foi reunir as pessoas responsáveis e prestar uma satisfação à população sobre as barragens do município e da região. A integração entre o plano diretor do Comitê de Bacias com o plano diretor da cidade que está em revisão nesse momento aqui, então a importância disso está dentro do comitê e dentro do plano diretor da cidade, mostra que a cidade está preocupada em preservar a qualidade da sua água, bem como a segurança da população. O Comitê de Bacia é a instância de gerenciamento das águas, é uma instância nova depois da política nacional de recursos hídricos. Então aqui estão todos os conselheiros e a primeira reunião ordinária do ano. A cada dois meses nós nos reunimos e cada reunião é numa cidade da região da Bacia do Pardo, do Rio Pardo e do Rio Mogi, são os afluentes mineiros. Essa reunião é muito importante porque após a tragédia de Brumadinho, as pessoas têm procurado o comitê, perguntando quais as providências, como que estão as barragens da região. Então nós convidamos, a diretoria fez um convite para as grandes corporações que aqui tem, para elas explicarem como estão. Então elas têm meia hora para poder passar para os conselheiros a situação atual, se existe ou não plano de fuga, análise de risco, como que está a situação. A reunião já estava marcada desde dezembro do ano passado, antes do crime ambiental ocorrido em Brumadinho. Porém com a relevância do acontecido, o assunto entrou em pauta. Hoje a gente está solicitando a visita aqui de todos os atores envolvidos, para o comitê promover exatamente aquilo que está no seu artigo primeiro de atribuição, que é promover o debate e a articulação entre as instituições que estiverem relacionadas a essas questões. A CEMAD, ela solicitou que eu, enquanto superintendente, estivesse aqui hoje, para poder estar prestando alguns esclarecimentos sobre o que de fato foi licenciado na Câmara Técnica de dezembro, no processo que foi aprovado pelo COPAN, na Câmara Técnica de Mineração em dezembro. Durante a reunião, participaram representantes da Alcoa e da INB, empresas responsáveis pelas barragens da região. Eles apresentaram dados, explicaram como as barragens funcionam e afirmaram que não há risco de incidentes. Não tem nem como comparar. Por isso que a gente recomenda, ou a gente convida todas as pessoas para que vão até a instalação e vejam realmente o porte e a robustez das barragens, para que possam ficar tranquilas. Então, essa reunião aqui, na Câmara, com a inspeção de comitê das bacias, ela é importante porque vai contribuir para esses esclarecimentos. É bom salientar que nós não temos, nas nossas atividades de mineração, não geram barragens de resíduos similares àquelas que vimos na mídia recentemente. Nós temos aqui áreas de acondicionamento de resíduos, oriundas de atividade industrial. São situações bastante diferentes em escala, em volume, em quantidade. Então, é necessário fazer esse esclarecimento, prestar esse esclarecimento. E reitero aqui a oportunidade de mostrar que estamos em perfeita consonância com a legislação, com as nossas avaliações de engenharia, no sentido de segurança, de estabilidade. Essa representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura acredita que foi importante a participação das empresas na reunião. Porém, ela alega que não há como afirmar que nenhuma barragem no Estado é 100% segura. Eu sou da área técnica e digo que não existe empreendimento 100% seguro. O que nós podemos é nos acercar da tecnologia, da melhor ciência, para poder monitorar esses equipamentos civis, que são as barragens. Hoje nós temos diversas barragens que são diferentes, em seu caráter, do que está dentro, o que está armazenado, e o método de construção. O secretário de Governo de Poços esteve presente e afirmou que todas as atividades realizadas no município pelas empresas são monitoradas constantemente. A Secretaria de Planejamento, por meio do Departamento de Meio Ambiente, faz um trabalho muito sério, um trabalho técnico ali na pessoa da Sibeli, com toda a equipe. Então, nesse aspecto, tranquilizar a população de Poços de Caldas, que antes mesmo desses acidentes ocorridos, o trabalho de monitoramento, vigilância é permanente. Os resultados da reunião serão enviados ao deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia de Minas. Ele ficará responsável por buscar medidas e soluções para as questões apresentadas junto ao Estado. Essa reunião hoje é muito importante para debater esse tema, que está hoje muito em questão, depois da tragédia de Muro Madinho. Mas claro que as proposituras desde o Comitê, as demandas que eles têm, têm que chegar até a Casa de Leis aqui de Minas Gerais, que é a Assembleia. Então, o deputado Antônio Carlos Arantes está deixando seu mandato à disposição para que possa atender essas demandas, através do presidente do Comitê, que é o Murilo Gonçalves, e levar junto à Assembleia essas demandas, projetos de lei, para que a gente possa efetivamente discutir as melhorias para o nosso povo mineiro.